Depois de adiada por uma semana, a intenção era evitar mais atrasos. Sempre existe a possibilidade de ter dificuldade, mas eu acredito que diante da possibilidade de voltar para a Câmara, isso vai ser superado. O primeiro teste foi na terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça. A análise do parecer do relator sobre as 77 emendas apresentadas em plenário ao texto da reforma. Para evitar a volta para a Câmara, o relator acatou apenas uma emenda supressiva para não prejudicar a aposentadoria de servidores públicos que recebem gratificação por desempenho e fez uma emenda de redação. A oposição tentou fazer mudanças apresentando destaques, mas não conseguiu. E o parecer acabou aprovado por 17 votos a 9. O governo acompanhou de perto a votação. Isso é muito bom para o país. Eu agradeço muito a votação do Céu. Isso é um passo muito importante. Houve um grande empenho da equipe do professor Paulo Guedes, houve um grande empenho da equipe do ex-deputado e secretário Rogério Marinho. E nós hoje viemos aqui para agradecer ao presidente Davi pela condução desse processo a favor do Brasil. A reforma é do Brasil. No plenário, a reforma passou pelo segundo teste do dia. Foram mais de cinco horas de discussão. Estamos fazendo isso porque o Brasil não aguenta mais um déficit fiscal que gera 13 milhões de desempregados. Que coloca quase 40 milhões de brasileiros na condição de subempregados. Regime geral de previdência. Quem é que participa do regime geral? É o trabalhador que ganha até no máximo 4 mil e poucos reais. Aonde que um cidadão desse é privilegiado? O texto base acabou aprovado por 56 votos a 19, mas foram apresentados 12 destaques para votação em separado. E o governo acabou sofrendo uma derrota. A oposição conseguiu aprovar um destaque que retirou do texto um trecho que tinha sido incluído pelos deputados e que limitava o pagamento de abono salarial a quem ganha até 1.364 reais. Com a retirada, fica valendo a regra atual, ou seja, o pagamento do abono a quem ganha até dois salários mínimos. Hoje, cerca de 1.996 reais. Segundo o governo, a aprovação do destaque vai reduzir em 76 bilhões a economia com a reforma em 10 anos. A votação veio das mais diversas bancadas que estão apoiando a reforma da Previdência, mas que se juntaram para marcar uma posição. O abono salarial é uma matéria que não deveria estar na reforma da Previdência. Os recursos que vêm para a garantia desse importante benefício no Brasil vêm do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e nem deveria estar. A votação da proposta em primeiro turno foi concluída na quarta-feira com a análise dos últimos destaques que foram rejeitados. Volto a reafirmar que não é um tema para se comemorar, é para ter a compreensão da necessidade desse tema, para a gente fazer para hoje e para amanhã o que os brasileiros esperam. Para que a reforma da Previdência seja concluída aqui no Senado, ela terá que passar por mais um turno de votação em plenário. Pelo regimento serão três sessões de discussão antes da votação em segundo turno, que ainda não tem data definida. Nesta etapa não cabem mais emendas de mérito, apenas emendas de redação.